Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Galera, duas horas da manhã, acabei de treinar, estamos aqui na nossa academia fazendo o nosso, aquele velho ditado, sem incomodar ninguém, sem pisar em ninguém, fazendo os nossos conteúdos. E estamos aí treinando, e aí minha filha, vai evoluir esse shape seu? Não, estou aqui, estou aqui para ficar. Vai treinar com a gente, vai evoluir o shape? Vou, estou precisando. O que você acha que tem que evoluir? Hoje não está nos meus melhores dias, gente. Sério mesmo? Está comendo algo errado? Coisa errada? Dá para nós analisar o shape aí? Está comendo errado. Sério mesmo? TPL e tudo. Mas estamos aqui. Vamos, vamos ouvir. Bom. Olha que legal. Seu pé eu estou vendo ainda. Ai, que cheio. Eu vou mandar no meu marido, olha. É o que? Eu vou mandar no meu marido. Por que? Porque esse aqui, segundo, é maior que o primeiro. Caraca, o pezinho bonito. Fez hoje? Não. Deixa eu ver a mão. Ah, não, veja. Que esse aqui é unha. Bonito. Isso aqui é unha de acrílico. Bonito. Cadê? Vamos ver esse shape seu aí? O que você precisa ver? Acho que está de bom tamanho, está não? Está não. Aqui. Está de biquíni aí, para nós ver esse shape? Estou. Nossa, é para nós. Vamos lá. Está tímido? Deixa eu ir ali. É? Está isso, galera. Uma somaromba tempestade. Você percebeu que a maioria das pessoas treinam aqui ou você acha que não? Aqui? É. Treina. Vou ver aqui para treinar. A galera da internet fala que não tem ninguém que treine aqui? Não. Eu estou aqui e fiquei aqui a tarde inteira. Todo mundo está aqui treinando. A gente não pode ser os atletas, né? Viver necessariamente para treinar, mas todo mundo treina. Eu fico até triste quando eu vejo alguns comentários do tipo Oh, a mão só é uma aromba. Não tem pessoas que treinam, não tem maromba. Todo mundo treina. Inclusive, comprei ontem ovo. O consumo de ovo, frango e suplemento aqui é enorme. Então, todo mundo treina. Pode vir fazer uma esteira. Tem pessoas obesas que estão fazendo o projeto aqui. A Valéria mudou de vida. O Kevin, mano. MC Kevin. Um dia, numa festa, num churrasco, chorou, bateu no meu peito. Falou, estou grossinho. Salvou minha vida. Mansão maromba salvou minha vida. Então, galera, a gente toca a musculação de um outro jeito. De uma outra pegada. Eu recebo mensagem de pessoas, de moleque, de 14, 15 anos. Mano, estou guro, pá. Caralho, vejo seus vídeos quase vindo aí. Pô, mano. Quero chegar, chegando aí, treinar. Estou treinando para um dia chegar. A gente motiva sim, mano. Do nosso jeito. Então, para de falar que aqui não tem maromba. Para de falar que não tem isso, não tem aquilo. Daqui já são diversas pessoas, mano. O Gnomo está com a gente. Ramon, pedra, panta, 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 panta. Posso falar? Pode falar. Ô, gente, para de falar dos outros. Vocês estão fazendo? Entendeu? Se cada um fizer o seu, tudo bem. Cuida do seu, que a gente cuida do nosso. É isso aí. E tu está shapeada, mano? Tô nada. ó o que eu vou melhorar as pernas é um e aqui o abdômen eu acho que o único ponto que pode devoluir visando estética as pernas dá para dar uma trincadinha aí E aí e atrás chover como tá e eu acho que só parte glúteo perna é que a parte que mais acumula gordura aí e tu faz cardio treino como que é antes da manção maromba que que você fazer da vida eu sou crossfiteira né e no crossfit a gente não tem assim um cardio é muito assim é os olhos né e sempre tem um aeróbico no treino né no ódio então tem uma corrida um super dividido por round aí corre 200 metros no round faz uma caixa ou corda entendeu então não é necessariamente correr mas dentro dos ódios tem um cardio mas eu não sou de correr correr já tive fase de correr na rua na esteira mas hoje eu não tô nessa pegada a pergunta que o brasileiro gosta de fazer solteiro é muito importante essa pergunta é isso você acha que a mansão maromba pode agregar no seu físico na sua vida que que você tá passou quantos dias aí esses dias uma semana duas semana é juntando tudo né que eu já vim voltei que eu sou meio novela mexicana já foi voltei e o que que você achou tipo resumir a mansão maromba é legal não é é muito bom é pessoal a energia é muito boa pessoal acorde muito bem eu não tive nada não tem falar nada de ruim assim de ninguém sabe muito bom é aqui no treino o Will tem um personal aí dando maior apoio a gente tem horário do treino tem horário do trabalho personal então todo mundo treino nosso advogado treina os editores treino advogado treina ele gosta de treinar inclusive 42 anos eu conheci ele na academia né o nosso polícia treino cai treina conheci então a gente tem um caio que treina com a gente que ele não aparece nos vídeos mas ele tá aí todos os dias ele treina à noite e madrugada então e é isso até assim vamos supor comida a ontem uma coisa amanhã chegou frango e ovo chegou bastante comprei estamos bem mas assim não tem que falar e eu gostei demais então porque eu estou aqui pra ficar e você veio cobrando a galera hoje eu cheguei xingando todo mundo você não viu o que você não viu de manhã tá fazendo o que assim ele põe pessoal da edição que estão parados você tá gravando então assim ninguém fica aqui só entendeu e aí tem um momento que fica de boa mas a maioria dos tempos a gente hoje eu gravei várias coisas também então assim ninguém fica aqui sem fazer nada treinei bastante então é isso galera vou deixar o instagram assim e como é que tá o instagram? avitpapel seu sobrenome? é é um erro de cartório mas não pergunte porque mas tudo que é papel é aparente e seu cabelo é bonito né? é natural deixa eu ver? é é o que foi que você deu risada aí? não é do meu cabelo não é é tô pegando na mão né? não tem nada não é então é isso galera vamos pra cima vai evoluir vai treinar vai evoluir e abrindo os crossfit eu vou falar aqui o Tonguru vai comigo onde é o crossfit viu? tá gravado tô lascado tô lascado então é isso galera estamos fazendo uma nova arte aqui na mansão maroma que nem eu falei pra vocês todas as artes cada mês vão ser trocadas vão pintar de preto então a gente pintou tudo de preto igual aquela vez que tava o giga ali a galera ô tirou o giga assim então logo menos a hora que eu falar mano tem que trocar a energia dessa casa pinta de preto e a gente faz novamente vai lá em giga sumiu hein? e giga tá com nós mano encosta na mansão pô fazer um treinozão com a gente aí dá um salve no ates marcha pai marcha encosta com nós somos seus fãs eu digo somos porque o Brasil é fã do giga né? a gente fez um trabalho legal aí em Ohio né? fui gravar ele mano bugou foi campeão virou pro então gigão academia é sua pai marcha marcha nos trampos tamo junto pra ver Obrigado.